Seu garçom, faça o favor de me trazer de plena Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom, faça o favor de me trazer de plena Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez, para 344333 E ordene ao seu osório, que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empresta algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente, que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor de me trazer de plena Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado